Catarina vem do grego katoros e significa pura, casta. Quando nasci, minha mãe falou que em mim não havia outra coisa senão pureza. O que ela não esperava é que essa pureza aos poucos seria roubada, e da pior maneira possível. Já não me acho no direito de ser chamada Catarina. Perdão mãe, me sinto culpada. Criado Porres Criado por Alegria Fio, transforma essa ferramenta de ajuda. Aelausão, descobriva a terra princesa. Você não me acha que os revolveram. Se inscreva no canal. 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 E... Saia... Não minta para o papai. Eu sei que... E... 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 Amém. 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 As palavras do meu pai despertaram lembranças imundas, até então adormecidas em minha mente. Comecei a pensar que eu realmente era aquela puta que meu pai via e que minha vida de nada valia. Mesmo depois de desabafar com Marina, eu não consegui ter paz. Me senti só novamente. E naquele dia fazia um ano que me sentia só. Sem ter você comigo, mamãe. Voltei a viver a sombra do medo. O que eu falo? O que eu falo? Você sabe que ele foi violar a lei 11.829. Ela foi tocada, foi machucada, foi abusada pelo próprio pai. Ela foi tocada, foi machucada, e essa fase não vai esquecer jamais. Perdão, mãe. Me sinto culpada. Mas não sou. Sou apenas mais uma entre 73 milhões de crianças e adolescentes no Brasil que tiveram sua pureza roubada. E por muito tempo, carreguei a dada culpa em meus pulsos. Quanto na verdade nunca passei de uma vítima da traição do homem que amava. Papai tentou roubar minha pureza, mãe. Mas prometi honrar meu nome. E continua sendo puramente Catarina. E continua sendo pura. A cada 4 meninos, uma já foi vítima de violência sexual, antes de completar 18 anos. Enquanto a cada 10 meninos, um já sofreu abuso em todo o mundo. Estima-se que no Brasil, 165 crianças ou adolescentes sofrem abuso sexual por dia ou a cada 7 horas. A maioria das vítimas são meninas entre 7 e 14 anos. Meu nome é Mariana. Tenho 17 anos e já fui abusada sexualmente. Tudo ocorreu no meu ambiente familiar. Eu era abusada pelo meu avô. Começou quando eu tinha 12 anos de idade. E era horrível ter que conviver com quem era agressor diariamente dentro do meu ambiente familiar. Fendi que nada estava me acontecendo. Quando o desespero gritava e minha vergonha me calava. Não contei pra ninguém e nem vou contar. Eu vou ficar com isso pra mim. Eu vou superar. E superei. Hoje eu tenho 17 anos e vejo uma bênção que o silêncio é na minha vida. Me chamo Rafaela e eu já fui abusada sexualmente. Hoje tenho 21 anos. E mais uma vez acordei depois de ter pesado Deus e várias vezes com ele. Tudo começou quando eu tinha 7 anos. Ele é meu irmão mais velho e minha mãe precisava trabalhar. E por isso ficávamos muito sozinhos. Sou mais nova de 4 irmãos. Quando começou era passando a mão. Mas isso acontecia todos os dias. E ele falava que só estava cuidando de mim e que eu era uma criança. Com o passar do tempo, tudo foi ficando mais sério e ele ainda ameaçava. Eu chorava muito. Muito. Isso aconteceu até eu completar 13 anos. E cada dia as coisas ficavam mais sérias. Quando eu tinha 15 anos, ele foi preso. Ele ficou lá por 3 anos. Mas por outros vestidos. E eu achei que nada mais de ruim iria acontecer. E eu perdoei. Mas agora quase todas as noites eu tenho pesadelos com isso. E eu choro muito. Mas hoje... Eu percebi que a culpa nunca foi minha. Por favor, nunca se calem. É muito importante procurar ajuda e denunciar. Meu nome é... Meu nome é Giovânia e eu já fui abusada sexualmente. Meu nome é Angela e eu já fui abusada sexualmente. Meu nome é Renata e eu já fui abusada sexualmente. Me chamo Rafael e eu já fui abusada sexualmente. Meu nome é Natália e eu tenho 15 anos. E eu já fui abusada sexualmente. Meu nome é Renata e eu já fui abusada sexualmente. Eu já fui abusada sexualmente. Meu nome é Renata e eu já fui abusada sexualmente. E eu sou eu têm mais de 30 anos. E eu tenho mais de 30 anos. Eu tenho que ir. E eu tenho mais de 30 anos. Obrigado.